Nesse vídeo eu vou começar preparando o tempero que eu vou usar para refogar o frango. Eu vou usar alho, cebola, salsinha e cebolinha. Vou partir aqui a minha cebola. Vou partir em seis pedaços para facilitar na hora de triturar. Agora eu vou colocar aqui nesse trituradorzinho, mas eu vou fazer aos poucos, porque eu quero bastante tempero, então eu vou colocar um pouco de cada coisa, eu vou fazer um tampo e depois a gente vai acrescentando. Ó, já preparei meu tempero, friturei bem, porque eu gosto dos pedaços bem pequenininhos. Aí agora a gente vai reservar. Vamos picar duas batatas, e nós vamos levar para cozinhar. Vou deixar essas batatas bem cozidinhas. Eu vou picar porque daí o cozimento é mais rápido. Tá, duas batatas médias. Agora nós vamos levar uma água ferventa. Já deixei minha água fervendo aqui para adiantar. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar uma colherinha de sal na água para fervir junto. Aí enquanto as batatas estão fervendo, a gente vai picar o bacon. A gente vai picar em cubinhos pequenininhos. O meu bacon em cubinho, agora eu vou levar ele para a frigideira. E nós vamos deixar fritar bem. Ó, coloquei sem nada, porque ele já solta bastante gordura, então não precisa acrescentar azeite nem óleo. Aí nós vamos deixar aqui fritando. Ó, aqui eu tenho um peito de frango, o meu já está sem osso. Aí eu vou cortar, mas eu não vou cortar em pedacinhos pequenos, como se eu fosse ver um estrogonofe. Eu vou cortar ele em tiras maiores, assim ó, mais ou menos assim. Agora eu vou tirar esse peito daqui e vou reservar. E agora aqui a gente vai deixar esse frango dar uma fritadinha. É um peito que eu fiz no início do vídeo. com alho, cebola e salsinha de cebolinha. Mexidinho aqui. Coloral. Eu vou colocar coloral, porque eu não gosto do frango branco, assim. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa, bem pouquinho. Um pouquinho de sal, né, que a gente... Eu coloco bastante bem também. A gente mexe com a água. Eu misturei bem aqui, ó, na frango. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar ele dar... para ela refogar. Agora aqui no liquidificador, eu vou colocar as batatas que eu cozinhei, que foram as duas batatas. Nós vamos preparar o nosso creme. 200 gramas de creme de leite. E também aproximadamente 300 gramas de leite. Agora nós vamos colocar um pouquinho de queijo. Eu vou usar mussarela. Eu tenho aqui mussarela ralada, mas pode ser em pedaço, peça, fatia. O que você preferir. Eu vou colocar também um pouquinho de sal, mas é bem pouquinho mesmo, porque o frango já está bem temperado. Agora nós vamos bater. O creme. Agora a gente vai reservar. Ó, nosso frango já ficou pronto. Já está bem cozidinho, dei uma leve fritadinha nele, ó. Agora nós vamos desligar o fogo e nós vamos levar para um refratário, uma forma, o que você preferir. A gente cozinhou, dá uma fritadinha aqui, ó. Essa travessa. Agora nós vamos pegar aquele creme que a gente fez com a batata cozida e nós vamos jogar por cima desse frango. Aí aqui por cima desse creme eu vou jogar queijo ralado. O meu eu estou usando mussarela ralada. Mas é a gosto também, se você quiser trocar o queijo, pode trocar. Se preferir não colocar, não coloca. Aí por cima do queijo eu vou jogar uns pedacinhos de bacon, aquele bacon que a gente fritou lá no início. Nós vamos levar por fora aproximadamente uns 15 minutinhos em fogo alto. Porque a gente quer só dourar esse queijo, derreter. Não precisa deixar muito tempo. O seu creme já está pronto. Como eu falei, o meu ficou mais ou menos uns 20 minutos em fogo alto. Olha como o creme fica Vamos lá, vamos lá.